Oi, minha gente! Como é que tá vocês? Deixa eu afastar um pouquinho mais isso aqui, né? Gente, é o seguinte... Tô bem fanha. O tempo mudou, olha só. Toda de camisetinha. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca fiz um vídeo... É... Como eu vou fazer agora, né? Eu sempre... Agradeci aos brilhantes, todos, né? Sem botar nomes. Aí, como hoje eu felicitei as pessoas que fazem aniversário este mês de setembro, aí muita gente me mandou as datas. E eu aqui vou mandar, assim, um abraço a cada um. Porque eu vou dizer uma coisa. Aí, por que você não manda no dia? Porque no dia eu me esqueço. Sou dessas, gente. Eu sou dessas. Mas antes eu quero mandar um abraço pra Jéssica Muniz. Um beijo, minha querida, viu? É... Pra... Gidalci Menezes, lá de Brasília. Um cheiro, minha linda. É... Pro Antônio Carlos, que hoje tá de aniversário. Ele é filho do Êndio Carlos, né? É o Antônio Carlos, ele tá de aniversário hoje. Um beijo, um cheiro. Quero já mandar abraço pra todos os aniversariantes deste mês. Por que que tu vai dizer novamente? Porque no dia eu me esqueço. Então, antes que eu me esqueça, eu vou citar nomes de algumas pessoas que me botaram o nome lá no... Nas minhas respostas, né? Lá nos comentários. Depois eu vejo mais pessoas, tá bom? Vou fazer assim e durante o vídeo eu passo pra vocês. Então, é... Isaíde Remundini vai fazer aniversário dia 17. A Rose Ferreira, dia 28 de setembro. Idália Angélica, no dia 25. Isabel Cristina Dias, no dia 16. Maria Lígia, vai fazer aniversário dia 10. Tamires Helena, no dia 3. Depois de amanhã. Beijo, querida. Regis Lessa, o meu lindo e cheiroso, meu brilhante, maravilhoso. Quer dizer, todos vocês são brilhantes e maravilhosos, viu? Não fiquem com ciúme, não que Maduzinha. O coração de Maduzinha dá pra todo mundo, viu? É dia 29. O Regis, se eu tivesse aí, eu ia essa festa. A Estela Santos. Gente, eu vou pra São Paulo. Dia 18. É, não me diria. Mas já tô deixando aqui. Claro que eu vou me lembrar no dia. É muita gente. Mas vocês sabem que em Estelinha, a gente tá sempre em contato, viu? É dia 18. É dia 18. A... A... A Jan... Jan... Jan Sonita, é isso, meu Deus? No dia 15. E a Maria Aparecida, dia 11. Então, estes são alguns dos aniversariantes do mês de setembro. Sendo que Madu Prado é dia 8. É... A minha vizinha aqui da frente, a dona... Dona Eva, que é uma vizinha linda e maravilhosa. Vai fazer 89 anos, dia 16. Mas é uma... É 88... 88 é 89, é uma coisa assim. Mas é uma pessoa lúcida. É uma pessoa linda. É uma senhora que tem um bom humor, minha gente. Porque... Dizem que com a idade, as pessoas ficam impertinentes, ficam isso. Mas depende muito do... É... Do convívio que você tem, né? Se você vive no meio de pessoas pra baixo, você vai chegar aos 80 com aquela cara da fome, a boca de mim. Me dê remédio pra dor disso, me dê remédio pra aquilo. É querendo remédio pra aquilo ontem, é pra pressão, é pra ir junto, é pra tudo, né? Mas se você tem um convívio de alto astral, de bom humor, como ela tem, que ela tem assim... Ela tem muitos filhos, muitos. Tem filhos, netos, bisnetos, noras. Essa casa dela aqui na frente, gente, quando é aniversário dela, é carro de ponta a ponta. O pessoal faz festa, o Natal... Os Natais deles são assim a coisa mais linda do mundo. É uma família muito linda, muito unida. E é isso que dá um astral bacana na pessoa, né? Então, assim... E eu acredito que o virginiano... O virginiano, ele tem isso aí. Se bem que tem alguns aqui que já são do meio... Já passaram pra Libra, né? Mas o virginiano, ele é muito... É... Eu sou uma pessoa, minha gente, que eu gosto assim de estar tudo nos lugares, sabe? Eu... Quando eu me sento pra fazer meus vídeos, quando eu me sento pra conversar com vocês, Quando eu me sento pra ver canais, pra me estudar, é um sinal que já tá tudo em ordem, é um sinal que já tá tudo no lugar, né? É... Não gosto. Eu sou uma pessoa que se eu botar esse caderno aqui em cima, eu quero chegar amanhã, procurar, ele tá aqui no mesmo lugar. Eu sou desse tipo. É... Mas sou alegre. Eu gosto de brincar. Eu danço com a minha neta. Eu danço com a minha neta. Sabe? Quando ela tá... Quando ela bota esses canais de música aí no YouTube, que é... Ela... Vó, vem aqui dançar comigo. Vó, danço com ela. Meu marido também, ele é muito divertido. Ele é sempre na dele. Graças a Deus, eu não tenho... Eu não tenho do que me queixar, gente. Não tenho. É... Depois que eu abri esse canal, eu... Eu criei muitas amizades. Porque eu não conheço, assim, todo mundo, todo mundo de cara, de... Né? Mas eu conheço as pessoas pelas mensagens, né? Pelo alto astral que vocês me dão. É. Porque vocês, pra mim, são pessoas que parecem, assim, que eu já as conheço há muito tempo. É. Há muito tempo, minha gente. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Tenho respeito por vocês. Mesmo aqueles, aquelas pessoas que não gostam, né? Que eu seja fofoqueira, né? E... Ah, é porque tu fala da vida alheia. Mas todo mundo tem uma profissão, né? Ter aquele que é evangélico. Que nem aquela irmã Nadir, que nem rapar o suvar com as pernas, não rapa nada. Porque elas que o cabelo... É... Cada um tem o seu jeito. Cada um faz a sua parte. Cada um. Eu respeito a parte de cada um. Cada um faz da sua vida o que quiser. Né? Tudo bem. Ah, porque tá se metendo na vida alheia? É, eu sou fofoqueira. Eu sou fofoqueira. Se fofoca fosse uma coisa proibida no YouTube ou na televisão ou numa rodinha de bate-papo ou seja lá onde for. Se fosse proibido, não existia. Né? Não existia. Existe gente santa? Não existe, minha gente. Não existe. Eu vejo cada criatura aí que vai nos canais aí de outras pessoas e diz assim. Ai, não dá bola pra aquela mulher, pra aquela bruxa. A bruxa sou eu, né? É, aquela bruxa é do mal porque ela só fala da vida alheia. Aí você me responda. Quando essa pessoa tá botando aquele comentário lá, que eu sou bruxa, que eu não presto, que eu sou isso, que eu sou aquela. Ela não tá falando da vida alheia. Sim. Ela tá falando de mim. Se ela está falando de mim, é porque ela tá fazendo uma fofoca ali. Será que a pessoa não imagina que no fundo, no fundo, é um fofoqueiro? Todo mundo tem um tantinho assim de fofoqueiro na veia, minha gente. Até os pastores, crente, né? Vão pra igreja. Se tiver um mais arrumadinho do que o outro, a outra já diz, irmã, aleluia, senhor, tem de piedade. Eu acho que aquela ali, né? O que ela anda fazendo que tá tão arrumada? Já tem a fofoquinha. Um pastor falando pro outro. Olha, tu viu ali o irmão fulano? Tá de carro novo. Será que ele tá ganhando melhor do que nós? É desse jeito. Se um dia vocês me disserem que não existe fofoca... Ah, é porque você fala muito mal de rainha e Isabel, né? Eu falo aquilo que eu vejo. Eu faço um resumo. Eu presto bem atenção no que tá acontecendo. Pra vocês terem uma ideia. Romero, né? O Romero andou falando por aí que eu não tenho mais conteúdo, porque eu nunca mais falei dele. Ah, rapaz, esses dias eu falei dele. Eu falei. Ontem foi antes de ontem. Eu falei dele. Mostrando um carro que ganhou, que era um golzinho atrás dele. E não era um gol. Era um carrinho de mão. Mostrando a casa que ia derrubar e não era a casa. Era um chiqueiro. Por favor. Ah, é porque você não tá falando de William? Mas vamos falar do William o quê, minha gente? O homem é dia e noite... Só trepando... Não, e agora? O pedreiro dele tá fazendo o mesmo vídeo. O mesmo vídeo. Ele fez lá a propaganda do canal do pedreiro dele. O William mostra um vídeo, o pedreiro mostra a mesma coisa. Que graça que tem. Me diga que graça que tem. Tu vê a mesma coisa. Que nem a vanha do salgado. Todo dia no meio daquela roça. Todo dia no meio daquela roça, a gente tá fazendo comida. Que graça que tem, minha gente. Me diga. A não ser quando... Quando tem assim a notícia que eu dei hoje, né? Do chá de surpresa. De surpresa. Que não foi surpresa nenhuma. Né? A mulher quando não é no meio daquela roça ali, é fazendo comida. É fazendo comida no meio da roça. É a mesma coisa. Aí eu vou lá na linda esposa. Fazendo o quê? Comida. Todo dia é a mesma coisa. É almoço, janto. É almoço, janto. E o café da manhã é almoço, janto. Ai, Madu, quando tem alguma coisa que eu sou informada, eu venho e trago. Né? Eu venho e trago. Aí tem a dona Valmira. Né? O filho dela. Filmando ela. Todo dia ela fazendo uma comida diferente. É galinha capoeira. Ontem ela fez um churrasco de chuleta. Olha que o bicho ficou duro. Mas ela disse que é do jeito que ela gosta de comer. A carne bem torrada. E aí, minha gente? E aí? Não se preocupe. Porque assim, ó. No momento que eu tiver assim coisa quentíssima, eu trago. É que de vez em quando ele... Não tem. A única coisa que eu tô achando... Olha só, já vou fazer fofoca. A única coisa que eu tô achando esquisito é que rorrou. Mas o milho da pipoca... Não tão fazendo vídeo esses dias juntos. Desde o dia da manguaça. Lá no... No boteco lá do meu, do Danilo. Nunca mais. Depois daquele dia, a pipoca... E o azeite não se misturaram mais. Não. Né? Não é fofoca não. Isso aqui é só um bate-papo, é só, né? Pois é, né? Aí a pipoquinha vai tomar banho de cachoeira. Agora a pipoquinha tá andando com a Simone e com a Rubinha, né? O marido da Rubinha tá trabalhando, graças a Deus, né? E aí a Rubinha fica com a pipoca e a Simone atrás de fazer vídeo, né? Aí se tu vai lá no da Simone, o vídeo é o mesmo. Se tu for no da Simone, o vídeo é o mesmo. Então, é três em um. Tu assistiu o que já é o suficiente. Já é o suficiente, né? O Playpix. O Playpix disse que todo dia ia ter vídeo novo, que todo dia ia começar. Rapaz, isso é todo dia a mesma coisa. É todo dia a mesma coisa. Não tem graça. Não tem graça. O Rorô, sim. O Rorô tá procurando uns vídeos legais. Hoje ela viajou para a Piraga pra mostrar as super galinhas, né? Mostrar lá uma criação de galinha. Daí ontem ela fez um vídeo lá com os hóspedes dela, os amigos, né? Que ganharam aqueles presentes, aquelas camisetas do YouTube. Ô, meu filho, mande aí umas duas pra mim, tá bom? Maduprado, né? Arroba Maduprado. Mande umas aí pra mim, por favor. É isso aí. Né? Quer dizer, não tem duvidades. Não tem duvidades. Mas eu pretendo, sim, fazer... A dona Rosana Barros fez um vídeo falando em mim, em Maduprado. Ela me deu razão quando eu falei sobre o posto de saúde de Rainha Isabel, que o prefeito mandou derrubar e até hoje não fez nada. as escolas de Rainha Isabel. A Rainha Isabel tá sem escola, praticamente, né? Quem faz o ensino fundamental não tem mais. Primeiro e segundo grau não tem mais. Não tem mais. Quer dizer, por que, prefeito, né? Então, essa semana eu vou fazer um estudo, vou fazer um ané, um meio de campo, e vou fazer um vídeo, sim, pra ajudar aquelas pessoas que têm filhos, que têm que se levantar quatro horas da manhã pra ir até a Rainha Isabel, como a dona Rosana Barros mesmo falou, que muitas vezes dia de chuva tem que faltar aula porque não tem condições de passar nas estradas. Porque, além das estradas serem ruins, tem que se levantar muito cedo pra pegar o ônibus, pra ir pra escola. e, bom conselho, lá a pessoa passa o dia todinho porque não dá pra voltar, né? Quer dizer, é brabo. E é isso aí, minha gente. Madu é fofoqueira? É. Madu é fuxiqueira? É. Madu é gosta de falar da vida alheia? Gosta. E é isso aí, tá bom? Então, vou terminar aqui, espero que vocês tenham gostado. Olha, é um videozinho que eu nunca nem tinha feito, mas a gente tem que diferenciar as coisas, vocês não acham? Né? Pra sair um pouquinho da rotina. Então, quero deixar assim o meu abraço já é... pra Isaide, pra Rose, pai Dária, Isabel, Maria, Maria Lígia, Tamires, Regis Lessa, Estela, é... Jassonita, Jassonita, Maria Aparecida, né? E, mais uma vez, mandando um abraço pra Gitalcia Menezes de Brasília. É isso aí, meus brilhantes, boa noite e... Fui! Ó, começou a atrovejar. Vem chuva e amanhã, Madu tá aqui, o quê? Tonta de lã. Fui, minha gente, beijo, boa noite! Tchau! Tchau!